Olá, do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Lipping Gamer aqui na área, galerinha. Vou estar ensinando hoje pra vocês como baixar a Minecraft Pocket Edition 0.14 sem erro de análise. Então, galera, primeiramente vocês vão no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vou deixar um link falando... Um link pra entrar no site, né? Pra poder baixar o Minecraft. Então, eu acho que já tá aqui. Ok, vocês vão entrar aí no link, aí vai aparecer aqui nesse site. Mediafire.com Aí vai aparecer pra você baixar. Porque se não aparecer no Media, vai aparecer aqui, ó. Quer ver? Deixa eu... Cadê aqui? Vai aparecer nenhum... Aquele bagulho onde tem a propaganda, aí vai esperar os segundos aqui. Aí vai aparecer bem assim. Fechar a propaganda. Você fecha a propaganda e vai aparecer em outra página. Aí, nessa página, o nome da página é Melhor Download. Você vai dar no final e vai. Download Mediafire. Aí vai vir pra essa página. Você vai clicar em fazer o download. Aqui. Clicar em fazer o download. Aqui, ó. Esse aqui apareceu no meu, mas eu fiz isso aí e ficou normal. Então. Vai tá fazendo o download. Deixa eu entrar aqui que deu um erro. Tá fazendo o download. Tá fazendo o download. Aí, ok. Aí vai tá fazendo o download. Eu não vou fazer porque... Porque eu já tenho. Então, aí depois vocês vão vir aqui. Vão sair disso tudo aqui. Vão vir... Tipo, eu tô no Moto G primeira geração. Aí... Eu baixei esse S-Fire Explorer aqui. Aqui. Aí tem aqui download. Aqui tá vendo? Mas ele tem completo. Aí eu apago. Então, você ia clicar nele e ia instalar ele novamente. E apareceu pra instalar ele no celular. Se você não conseguir instalar ele, você vem aqui em configurar. Vem em configurar e vem... Ou... Localização não. Vem em segurança. E aqui, ó. Quer ver? Fontes permite... Fontes desconhecidas. Permite a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. E você volta lá. Instala ele. E entra. Aí, ó. Você joga ele normal. Joga ele normal. Pronto. O vídeo de hoje é esse. Se inscreve e dá like. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.